Salve, salve meus amigos, meu muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos, meu nome é Renato e você já sabe né, esse aqui é o canal Harsh Angelo Games, este que é o seu e o meu, o nosso canal de simulação de veículos pesados, estamos aqui com American Truck e vamos dar uma sapiada aqui ó, vamos dar uma sapiada na continuação da nossa carga, vamos pegar aqui o menu ó, vamos lá, rolo compressor de Colby no Kansas onde nós estávamos e iremos para Bakersfield, na Califórnia, nós paramos, tivemos que fazer uma paradinha aí tal, para poder descansar e poder abastecer também tá, então uma carga de rolo compressor, uma carga pesada, nós estamos com o nosso Volvo VNL 2014, já rodamos aí com ele 23.000 km, está um pouquinho rodado, depois tem que passar por uma revisão, combustível restando aí ó, para poder correr com ele mais de mil milhas e danos do caminhão por enquanto 6%, tá, então vamos voltar aqui para o nosso galpão onde a gente parou, e aquele recadinho de sempre né, você que é novo no canal, chega forte no like, se inscreva, curta, compartilhe, aí você ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo no canal, certo? Vídeos, todas as terças e quinta-feiras horas, às 20 horas da noite, combinado? E você que já é inscrito no canal, chega socando o dedo no like, que isso ajuda bastante tá, pessoal que vem acompanhando o vídeo aí, eu tenho acompanhado tá, na métrica, tem muita gente que não é, que não é inscrito no canal, mas que acompanha viu, inclusive tem até mais pessoas que não são inscritos no canal que acompanham do que as pessoas que acompanham, você que não é inscrito, se inscreve pô, dá uma força aí para gente, nós estamos aí com quase 460 inscritos, a meta é chegar aos 500 ainda esse ano, conto com a sua colaboração e o vídeo aqui da melhor qualidade tá, mais uma opção para você que gosta de simuladores, tem aqui também neste canal que a gente faz com tanto carinho, tá bom? Então vamos aqui para o caminhão, nosso VNL, já tá tudo no jeito, vamos ligar aqui o nosso sim dashboard, nossa câmera, a bordo aqui do meu café, tá? E como sempre, para quem acompanha o canal já está acostumado né, nós estamos aqui com o nosso sim dashboard e o nosso, é a nossa telemetria para acompanhar também toda, toda evolução, toda carga, todos os danos que possam correr no meio do caminho com o caminhão, né? A nossa, a nossa trip, que se fala né, a nossa trip aqui, que é a carga, restando a quilometragem, horas que faltam né, a metragem de combustível, cansaço nosso né, todo o dano que tem, que possa vir acontecer com a carreta, com o semi reboque e com o cavalo né, que é o caminhão trator, certo? Então, vamos aí, vamos ligar aqui o bichão, caminhão ligado, deixa eu só dar uma garibada aqui, agora sim, caminhão ligado, pronto para iniciar aí a nossa viagem, restando aí mais algumas horas aí, e aí só bem galera, então vamos nessa aí, e bora para a viagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. agora, então vamos já aproveitar para abastecer, aí a gente abastece e já descansa aí para a gente ir inteiro aí para a próxima parte da viagem, certo? Vou dar uma chegadinha aqui para a gente dar uma descansada aqui, vou primeiro abastecer o carro, vamos lá, pronto, agora vamos dar uma ligada aqui e vamos dar uma estacionada ali na frente galera, vamos lá, olha, o campo bem amplo aqui para a gente poder espacionar o nosso deck, olha, já alinhamos ele certinho aqui, ó, já para não ter erro, Vamos só subir o vidro Muito obrigado a todos Tenham um ótimo dia Uma ótima tarde, uma ótima noite Nos vemos numa próxima Forte abraço, valeu E fui